Sérgio, que é produtor de bovinos, sabe que a saúde do gado é importantíssima para aumentar a produtividade. Em sua fazenda, ele possui cerca de 30 cabeças de gado que são comercializados. Todo o seu rebanho vai participar da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Essa doença acomete o rebanho bovino do Brasil inteiro e nós estamos tentando, o Brasil tentando acabar com essa doença. Então, mais que tudo, nós produtores temos que ter essa consciência de vaciná-los para erradicar. Assim como Sérgio, todos os pecuaristas devem vacinar, declarar a vacinação e atualizar o cadastro na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Nesta etapa, a vacinação é obrigatória para bovinos e bubalinos, jovens e adultos no Estado. A estimativa é que 10 milhões e meio de animais participem da primeira etapa da campanha de vacinação no Estado. A DAB, que atende 21 municípios na região, prevê a imunização de 1 milhão e 600 mil cabeças de gado. O processo de vacinação tem que ser cuidadoso, como ressalta o veterinário da DAB. O primeiro cuidado é a aquisição da vacina. Deve ser feito em uma loja, em um estabelecimento comercial, cadastrado, credenciado pela DAB. O segundo é com relação à conservação da vacina, que deve estar mantida entre 3 e 8 graus Celsius. Isso, qualquer caixa isotérmica com bastante gelo, é possível se condicionar essa vacina, acondicionar a vacina, deslocando da revenda até o curral para se fazer a vacinação. É estratificar o rebanho por categoria. A vacina deve ser feita ou via intramuscular ou subcutânea, trocando-se a seringa a cada 10 animais. Os bezerros estão incluídos na vacinação. A campanha só é facultativa para os rebanhos localizados nos municípios que decretaram estado de emergência devido ao período de seca. A DAB não registrou este tipo de caso na região, o que de fato reforça a importância da vacinação. Bahia é zona livre de febre aftosa com vacinação, ou seja, nós estamos há 16 anos sem registro de foco de febre aftosa. Então isso é uma conquista que vem remontando há alguns anos e é acreditado a algumas gerações de trabalhadores, de profissionais que atuam no campo. A febre aftosa é uma enfermidade da maior importância, mais importante quando se trata de bovinocultura mundial. Ela causa danos socioeconômicos muito graves e a medida mais confiável e segura é a vacinação. A campanha de vacinação contra a febre aftosa iniciou-se no dia 1º de maio em todo o estado da Bahia e vai durar até o dia 31. Os produtores têm até o dia 15 de junho para atualizar o cadastro na DAB. A próxima etapa da campanha de vacinação vai acontecer no mês de novembro deste ano.